Fala pessoal, beleza? No vídeo anterior a gente aprendeu a fazer um select que retornasse o top X vendas de cada cliente ou de cada produto ou de cada vendedor, então você consegue configurar aí da forma que você precisar tudo isso dentro de um select só, sem usar PSQL, tá? E aí, depois que eu postei esse vídeo, o Marcelo Calvi postou um comentário ali falando assim Cara, e nessa linha de raciocínio a gente consegue fazer com que o último registro a ser exportado depois dessa contagem, seja um totalizador dessas linhas que foram exportadas. Tem como fazer? É isso que a gente vai ver agora. Dá uma olhada aqui na tela. Então, o último select que a gente fez aqui foi exatamente esse, tá? A gente pegou aqui essas colunas dentro de um subselect, tá? Desse daqui, e aí retornando o número da linha e por fora que a gente filtrou o número da linha para pegar os top X que a gente informou no parâmetro. Então, vou rodar aqui só para mostrar. Aqui, se eu colocar 5, ele retorna os top 5 atendimentos de cada cliente. Olha só. ID cliente 0 pegou 1, 2, 3. O ID cliente 1 pegou 1, 2, 3, 4, 5. E aí já muda o cliente, tá? Então, como que a gente faria para poder totalizar esse valor? Dentro do Firebird 3.0, a gente tem uma possibilidade aqui que é a seguinte, ó. Eu vou adicionar uma coluna aqui, que essa, ao invés de ser whole number, vai ser sum, tá? E vai ser a soma do quê? Do valor. Vou pegar o valor que está aqui e colocar aqui. Na parte do over, eu vou copiar exatamente o que está aqui em cima. Por quê? Até aqui, né, no caso. Por quê? Porque eu quero fazer o somatório também agrupado por cliente e seguindo essa mesma ordenação. Porém, o somatório a gente sabe que é pegar a primeira coluna, mais o primeiro registro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, e vai acumulando isso dentro de uma variável e essa variável é exibida no final, certo? Então, quando a gente faz essa situação aqui, e eu vou colocar isso daqui como tt valor de total, eu vou pegar agora esse tt valor e vou colocar aqui, por fora, tá? Observe que eu estou usando o sum e normalmente o sum exige que você use groupby. Só que quando você usa over, ele já faz esse agrupamento por dentro da maquinaria do Firebird e você não precisa usar groupby. E aí pode executar essas colunas aqui sem precisar fazer nenhum tipo de agrupamento, tá? Então, isso daqui vai me retornar o total acumulado até onde ele já leu o registro. Vamos dar uma olhada aqui como que vai sair o resultado. Vou dar um F9 aqui, vou pegar a mesma quantidade, e aqui a gente tem o seguinte, ó. No cliente 0, eu tenho o valor de 89,08, e ele coloca aqui 89,08. Mais 30,53, dá 119,61. Mais 18 centavos, 119,79. Beleza, zerou, porque mudou de cliente, tá? Isso ele zerou por causa desse cara aqui, ó. Partition by a ponta de cliente. Então, toda vez que muda o cliente, ele zera a variável e começa a somar. Então, aqui a gente já começa a ter um subtotal, basta você ignorar os primeiros registros, chegou no último registro do cliente, você pega o valor que está aqui no total valor. E aí, dessa forma, você não precisa ficar totalizando o registro em uma query separada, ou então fazendo soma em variáveis dentro da sua aplicação, tá? Então, basta pegar esse valor aqui, essa coluna total valor, assim que você perceber que mudou o agrupamento do cliente, tá? Mas, ele comentou o seguinte, ele queria que... Tá, no Firebird 3.0, esse é o jeito elegante de se fazer, tá? E aí, a gente tem os usuários do Firebird 2.5 que não tem essa função aqui, over. E a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, tá? Eu vou eliminar esse select e vou fazer uma outra coisa. Olha só, o que ele tinha comentado comigo é o seguinte. Se eu vou... Pelo que eu entendi, tá? Se eu vou exportar 10 registros, eu quero que o 11º seja um totalizador, tá? E isso já é uma coisa um pouco diferente. Existe recurso pronto para isso dentro do Firebird? Não, não existe. O que que daria para você fazer dentro de uma aplicação? Se você rodar a query dentro da aplicação e depois rodar uma outra query para pegar os totais, né? Fazendo o sum, fazendo a soma de cada coluna ali que você precisa totalizar e tudo, contagem, se você precisar. Você vai conseguir fazer isso, porém, são duas consultas separadas, tá? E aí você, vamos supor, se você tem mil registros, você vai ler mil uma vez para poder fazer a demonstração dos registros, tá? O analítico, né? E o sintético, que é o resumido, você vai ter que ler todos eles de novo para poder agrupar e somar. Para poder ter um registro a mais. A outra opção que você tem para não fazer leitura de registro é, dentro da sua aplicação, criar variáveis. E a cada vez que você passa por um registro, você tem um laço de repetição lá. Cada vez que você passa por um registro lá na sua aplicação, você pega essa variável e soma numa variável criada, declarada lá dentro da sua aplicação. E vai somando, 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 acumulando o valor. Chegando no final, você lista um rodapé ali que tem o totalizador dos registros. Tá, beleza. Mas e dentro do Firebird? Como que a gente faria isso de uma forma simples, relativamente simples? Que fizesse somente a leitura dos registros que estão sendo exibidos uma única vez. Sem ter que reler. E sem usar a PSQR. Só usando o Select. Então, tem jeito de se fazer isso e esse jeito que eu vou mostrar aqui para você agora. Então, vamos pegar aqui, ó. Select. Vamos pegar, para simplificar, vou pegar poucas colunas. Para um atendimento a... A.código. Código não. A.adicto aqui. E vou colocar a ponto valor. Então, se eu dar F9 aqui agora, o que vai acontecer? Ele vai me trazer todos os registros. Ele faz uma leitura de mil registros. E aqui, na performance, ele fez mil registros. Como não tem o error nenhum, então ele só soltou na corrida, certo? Não indexado mesmo. E não tem nem por que indexar, porque se ele for indexar, ele acaba perdendo mais tempo do que simplesmente exportar. Beleza. Já que eu tenho mil registros, eu quero fazer o registro número 1000E1 sendo o totalizador. Como que a gente poderia fazer isso? Então, a gente precisa, primeiro, armazenar esse campo valor dentro de alguma variável. Tá? Vamos fazer aqui. Bem simplesinho. Simplesinho. Vocês lembram que eu já usei a função rdb setContext. A setContext, se você não chegou a ver o vídeo, ela serve simplesmente para você criar uma variável de ambiente. E essa variável pode ser recuperada depois. Nesse caso aqui, o primeiro parâmetro é a userTransaction. É em qual seção que eu vou declarar essa variável. No caso, se eu colocar aqui userTransaction, eu vou criar essa variável só a nível dessa transação. Ou seja, se a transação for cancelada, essa variável é eliminada. O segundo parâmetro, qual que é? O nome da variável. Vou colocar aqui, ttValor. E o terceiro parâmetro é qual é o valor que eu vou atribuir para essa variável. Então, o valor que eu vou atribuir, eu vou até colocar na linha de baixo aqui. Seria o valor, esse valor aqui, da tabela atendimento, mais o que já tem acumulado. Certo? Então, vamos pegar isso daqui. E aí, para recuperar o valor que está dentro da ttValor na transação, eu uso rdb getContext. E aí, eu vou pegar a mesma coisa. O primeiro parâmetro é a userTransaction e o segundo parâmetro é o nome da variável. Nesse caso aqui, por ser recuperação de dados, eu não vou ter um terceiro parâmetro. São só esses dois. Essa variável, ela pode ser nula, certo? Então, eu vou colocar um qual é esse aqui. Qual é esse? Porque se ela não foi criada ainda, ela vai ser nula. vírgula zero e fecha o parênteses, tá? E essa variável, ela sempre retorna uma string, tá? Essa função, na verdade. Sempre que você grava um valor aqui, você grava uma string. Então, eu tenho que converter isso para o tipo de dados que eu vou armazenar. No caso, numérico 15.2. Então, cast. Essa numérico 15.2. Beleza. Mais, então, isso daqui é o valor, é a recuperação do valor que está dentro da variável total valor. E eu vou somar ele com a ponto valor que está ali em cima. A ponto valor. Beleza. E aí, o fechamento do parênteses está aqui embaixo. E é isso que eu preciso. Isso daqui vai se chamar ttValor. Na verdade, é assim. Eu vou colocar assim. CalcValor. Porque ela indica que o valor foi calculado. Então, eu vou dar um f9 aqui. Opa. Ah, faltou fechar um parênteses, tá? Vou dar um f9 aqui. Agora sim. Olha só. O que a função setContext retorna para mim? Ela retorna 0 ou 1. 0 para dizer que a variável que você usou, ela não existia, porém foi criada. E 1 para dizer que ela já existia. Então, é isso que ela retorna. Sempre vai retornar 0 e 1. E o meu valor acumulado, ela está dentro da ttValor. Portanto, se eu usar aqui essa getContext por fora, como uma coluna nova, e colocar ela aqui como ttValor, só para poder identificar, vou dar um f9. E aí a gente tem o valor acumulado. Porém, olha só. Eu não cancelei a transação. Como eu não cancelei, ele acumula o valor. Lembra que a variável fica declarada na transação. Então, se eu rodo várias vezes esse select, ele vai somando, 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 até não querer mais. E aí aqui a gente tem o total do valor, 7922, ele acumula na variável. Porém, na hora que ele for exibir, esse valor ainda não existia. Então, ele retorna nulo. Na segunda vez, ele já acumulou esse valor, esse primeiro valor. Então, ele mostra esse primeiro valor. E aí, soma com esse. Até chegar lá no final. Beleza. A gente já está somando esse valor. E aí, eu vou até tirar isso daqui. Que ao invés de mostrar ali, eu vou fazer... Lembra que eu quero que eu... Por exemplo, nesse caso aqui, que ele retorna mil registros. Eu vou querer que o registro número mil e um seja o totalizador. Então, eu vou cancelar a transação aqui. E aí, entra uma jogadinha. Olha só. Vamos ver se você está esperto. Se é isso que você está pensando. Olha só. Select. From RDB Database. Ah, agora já sabe, né? Colo aqui a função. E aqui, eu vou colocar assim. Union. Que eu estou fazendo uma união nas duas tabelas. E sempre que eu faço uma união, eu tenho que ter a mesma quantidade de colunas que eu tenho aqui no segundo select. Então, como no primeiro select eu tenho três colunas, que é o código. Então, eu vou colocar um valor aqui. zero, por exemplo. Zero para código. Valor vai ser esse totalizador. TT valor. Não preciso colocar nome, tá? Porque se eu estou rodando um union, ele vai assumir os nomes de coluna do primeiro select. Então, isso daqui não faz diferença para a gente. E aqui, esse calc valor, é se ele foi calculado ou não. Vou colocar zero aqui, tá? E vou dar um F9. Olha só. Vou lá para o final. E eu registro o número zero, né? Que é o 1001, né? Que ele ficou com o código zero aqui. Ele está com o totalizador. Porém, tenho que cancelar a transação e rodar de novo. Então, eu vou dar um F9. Control end, aliás. E aí, ele chegou aqui, ó. Ele deu um valor de 50.749,61. Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou pegar só esse cara aqui primeiro. Eu vou somar as colunas. E aí, para somar, a gente vem aqui, nesse E de soma. E manda somar aqui, ó. Somou todos os valores. E eu vou colocar aqui embaixo. Soma. Dois pontos. Isso aqui. Ele até copiou tudo já. Calc. Dois pontos. E aí, vamos rodar a calculada. Só vou cancelar a transação aqui. Vou dar um F9. E vou lá para o último registro. Então, o valor que ele me trouxe aqui. É esse. Que é exatamente igual ao valor que foi somado pelo IBXpert. Beleza. Só que eu quero fazer um negócio um pouquinho mais bonito. Porque, olha só. Eu estou com essa terceira coluna aqui. Que, para mim, não é o ideal. Porque, ah, vamos supor que eu tenho 10 campos de valor. Ou seja, eu teria que criar 20 campos. Então, 10 para mostrar os valores. E os outros 10 para poder calcular os valores. Só que a gente tem como fazer uma coisinha um pouco diferente. A gente pode pegar isso daqui. Vou tirar esse calc de valor daqui. E eu vou fazer um case aqui em cima. Case. E eu vou te mostrar uma regrinha de ouro daqui a pouquinho. Olha só. Case. End. Aqui. Como valor. O nome dessa coluna aqui vai ser valor. E eu vou colocar aqui. Bem. Esse cara aqui tudo. Lembra que ele retorna 0 ou 1. 0 se tem variável. Se não tinha variável. E ele criou. E o 1 se ele já tinha. E só sobrescreveu. Então. Se ele for maior que 0. Bem. A ponto valor. Não precisa ter else. Porque ele sempre vai ser maior. Aliás. Maior ou igual a 0. Sempre vai ser maior ou igual a 0. Vai ser 0 ou 1. E aí eu retorno o valor. Portanto. Eu não preciso mais dessa terceira coluna. Posso cancelar a transação. Eu vou colocar tudo em uma linha só. Tá. Esse total. Pra ficar mais. Pra caber na tela aqui. E vou dar um F9. Tiro essa vírgula daqui. Dar um F9. E agora sim. Eu tenho aqui. O totalizador. 5,749 e 61. 5,749 e 61. Que era o que a gente tinha antes. Tá. Então. Aqui a gente já tem o último registro sendo o totalizador dessas colunas. Agora. A regrinha de ouro que eu ia te falar é o seguinte. Existe uma diferença de eu fazer essa comparação aqui. Maior ou igual a 0. O. In. 0 e 1. Porque eu sei que ele retorna 0 ou 1. Certo. Então se eu fizer in 0 ou 1. Ele vai. Dar um probleminha. Olha só. Não sei se você tentou fazer isso. Ou teve. Ou chegou a pensar isso agora. Vou dar F9 aqui. E olha o que vai acontecer. O valor aqui embaixo. Dobrou. Se eu pegar a calculadora aqui. E pegar. 101.420.00. Dividido por 2. 50.710. 50.749. Deu até. Deu bagunçado. Você viu que deu bagunçado. Foi quase o dobro. Mas. Por que que isso acontece? Isso. É simples da gente. Entender. Olha só. Sempre. 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 Que eu uso. Um in. É a mesma coisa. Que eu fazer isso aqui. Eu vou. Vamos fingir que isso daqui tudo. Está dentro de uma variável. Tá. Vamos. Vamos. Vou aqui na. Na aba 2. E vamos colocar que ela é. Valor. Tá. Ou total. Melhor. Se toda aquela expressão ali. Está dentro da total. E eu estou comparando. Se o total. É in. 1 e 2. Ou melhor. 0 e 1. Que é o caso ali. É a mesma coisa. O Firebird por dentro. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar assim. Total. Igual. 1. Or. Total. Igual. 2. 2 não. 1. 0 e 1. Ou. Então fica assim. Total igual a 0. Ou. Or. Total igual a 1. Então quando ele faz. Quando você usa in. Ele faz essa construção aqui. Tá. Que é o. 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 O or. Né. E aí. Qual que é o problema de usar um or nessa situação? O problema de usar um or. É que ele. Quando você. Como aquela é uma expressão. Que atribui valor. Para aquela variável que está na User Transaction. Ele vai. Executar uma vez aqui. E outra vez aqui. Então ele acumula duas vezes o valor. Se for igual a 0. Que é o caso da primeira situação. Né. Que ele. Não existe a variável. Então na hora que ele criou. Ele retorna a 0. A set context. Retorna a 0. Então retornou 0. Então ele cai na primeira condição. Ele não testa a segunda. Então ele atribui o valor uma vez só. Agora a partir daí. Todas. Todas. As vezes. Ele vai testar. É igual a 0. Porque 0 é o primeiro item aqui do parâmetro. Não. Então é. Isso aqui. É igual a 1. É. A set context. É igual a 0. Ou set context. É igual a 1. Então perceba que ele vai testar isso duas vezes. E quando ele testa duas vezes. Ele acumula o valor duas vezes na variável. E isso gera um problema. Porque daí ele totaliza errado. Tá. Agora. Eu recomendo fazer isso aqui. Não. Não. Sinceramente não. Olha só. Eu não estou falando desse in aqui. Tá. Estou falando da construção toda. Por exemplo. Maior ou igual a 0. Seria o ideal. Vou dar um F9 aqui. E vou vir em performance. Ele leu. Até leu aqui. 456 registros. Ele até mostrou errado aqui para mim. Pode ser que seja por causa de cache. Que ele leu cache. Tudo. Mas. Ele fez uma leitura de 456. Sendo que. São mil. Mas. De fato. Aqui. Ele só faz a leitura de mil registros. Porque aqui. Eu só estou recuperando. Uma variável. Que já está em memória. Na transação no caso. Só que eu não recomendo fazer dessa forma aqui. Eu estou mostrando que é possível. Até para a gente abordar. A situação da set context. Da get context. E também. Dessa situação do. Comparar com maior ou igual a. É diferente de comparar com in. Tá. Então. Por questões didáticas. Eu estou mostrando isso daqui. Agora. Não recomendo fazer isso. Por quê? Porque cara. Isso aqui tem muito cara de gambiarra. Tá. Isso aqui tem muito cara de gambiarra. É mais fácil. A não ser que você. É. Precise fazer. Tipo. Você está fazendo aqui. A atribuição de um valor na variável. Está acumulando esse valor. E depois está recuperando ele. Só que isso. É mais. Mais simples. De ser feito. Dentro de uma aplicação. Onde você vai ter um resultado igual. Tá. Então. É. A não ser que você queira fazer dessa forma aqui. Para treinar. Beleza. Se você quiser colocar. Tudo bem. A performance vai ficar boa. Vai ficar tudo tranquilo. Mas. Aos olhos. Fica melhor fazer dentro da aplicação. Beleza. Então. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou. Deixa um like aí. Que isso é muito importante. Para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo ou não. Se quiser deixar alguma sugestão. Pode colocar no comentário. Pode postar alguma dúvida lá. Direto no grupo lá. Que eu autorizo. Não tem problema. E. É isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.